O primeiro sírio de Nazaré, em 1793, foi organizado pelo governador Souza Coutinho. Nos anos seguintes, irmandades ou confrarias assumiram a responsabilidade de organizar a procissão. Em 1910, a diretoria da festa foi oficialmente criada com o objetivo de organizar o evento. É formada por leigos de várias paróquias da Arquidiocese de Belém e que se dedicam voluntariamente ao trabalho. A cada dois anos, a diretoria é renovada em até um terço de seus membros. Legenda Adriana Zanotto